Música Porque de você, eu me faço mal Eu quero que você me dê Eu 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 me dê Seqüência Ângelo Woods Ângelo Woods O gladiador das pedras Destruindo a concorrência Música 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 Para eu me acreditar O que eu me quero me Quando eu estou tão feliz no mistério do mim Eu vou me ver que eu não tenho Eu vou me acreditar Eu vou me acreditar Eu vou me acreditar O que eu sou de você O que eu me acreditar Para eu me acreditar O que é que eu me equivoque, eu sou tuja, eu estou lupi Eu me equivoque, eu me equivoque Eu me equivoque